Fala galera, beleza? No Nibu Indica de hoje, a gente vai falar sobre a metodologia de vendas chamada SpinCell. Meu nome é Iago, eu sou um dos gestores aqui da área comercial do Nibu. E falando um pouco sobre essa metodologia, galera, ela é muito importante para você, contador, pelo seguinte motivo. Muita gente não sabe como vender ou acredita que vendas é só improviso. E acredito que você, contador, já tenha se dado de frente com algum cliente que não tenha visto tanto valor assim no seu serviço. Isso se dá pelo fato do cliente ainda não tangibilizar, ainda não conseguir visualizar qual é realmente o papel de um contador. E ter uma metodologia para explicar para ele como o seu serviço é importante vai te ajudar a chegar nesse caminho. Então, o Spin nada mais é do que uma ordem cronológica de perguntas, que o S significa pergunta-situação, para você conseguir o contexto do cliente, saber quem ele é. Basicamente, é uma qualificação para você entender se aquela oportunidade, se aquele lead é bom ou não para você. A letra P significa perguntas de problema. Esse é o momento onde você começa a tocar na dor do cliente e investigar mais onde é que está doendo. Então, um exemplo. Perguntas de problema que você, contador, pode fazer. Há quanto tempo você está no vermelho? Você já tem os processos estruturados dentro do seu escritório? Como você organiza o seu fluxo de caixa? São perguntas que vão trazer para você, contador, uma visibilidade se o seu cliente não tem nenhuma estrutura, se ele já passou por dificuldade financeira, se ele já tem algum tipo de organização interna e, na maioria das vezes, a gente sabe que não. Depois disso, você, contador, não pode ofertar o seu serviço. Você precisa ainda conseguir fazer com que ele enxergue que isso é um problema grande. E aí vem a pergunta de implicação, que é a letra I da ordem lá do SPIN. Agora você começa a tangibilizar para ele o quanto isso é ruim. Então é, o que que te deixar no vermelho trouxe para você? Você acredita que você consegue chegar no final do ano com um bom fluxo de caixa, se mantendo dessa forma? Sem estrutura? Sem organização? São perguntas que tiram o cliente da zona de conforto e fazem com que ele reflita sobre os problemas que ele passa. Repara que você, contador, não está induzindo ele a nada. Você só está fazendo com que ele reflita do problema que ele tem hoje dentro de casa. E, na maioria das vezes, ele ainda não parou para pensar o quanto aquilo ali é danoso para o negócio dele. No fim, tem a pergunta de necessidade. É onde ele fala para você o que realmente ele precisa. E, no caso, você, contador, pergunta para ele. João, você acredita que se você tiver um contador, consultor, para conseguir te aconselhar financeiramente, para tomar suas decisões, vai fazer com que você tenha um negócio mais escalável, mais saudável? Repara que agora você não está falando mais de problema. Você só está falando de coisas boas que vão fazer o cliente refletir que, se você tiver um contador para ajudar no negócio, com certeza você vai chegar mais longe. Então, resumindo, o SPIN é uma metodologia, uma ordem cronológica, para quem ainda não tem uma praticidade com venda, quem ainda não tem uma ordem muito clara na cabeça, possa seguir para conseguir alcançar resultados positivos aí nas vendas. E aí, gostou dessa metodologia? Eu quero te falar um caso particular que aconteceu aqui no Nibo que fez com que a gente vendesse mais. Depois que a gente aplicou esse treinamento, a gente incluiu essa metodologia no discurso da nossa galera, as vendas cresceram exponencialmente. E eu conheço alguns contadores também que fizeram isso e aumentaram representativamente a sua carteira de clientes. Mas e você? Já se deparou com algum cliente que não viu tanto valor no seu serviço? Achou caro? Não quis contratar e colocou séries de empecilhos e você não sabia o que falar? Acredito que essa metodologia vai te ajudar. Então, queria convidar você a comentar aqui algum caso específico que aconteceu com você. Me cumprimento aí a responder com a equipe do Nibo ou como você poderia agir, qual seria o discurso que você poderia aplicar com aquela situação. Tá bom? E eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal para acompanhar aí os novos vídeos que a gente vai publicar. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima e um beijo.